E o Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste bolo e eu vou hoje estar passando, tirando todas as dúvidas. Lu, por que que o meu bolo não cresce? Lu, por que que o meu bolo murcha? Lu, por que que o meu bolo sola? Então, assiste o vídeo até o final que a receita hoje tá top, tá bom? O bolo ficou lindo, sensacional, cresceu, você pode tirar do forno, não precisa esperar esfriar, porque ele não vai murchar, tá bom? Vamos à receita. Olha aí, meus amores, então agora vamos tirar todas as nossas dúvidas a respeito de bolo, porque tem gente que faz bolo, o bolo sola, por que que o bolo murcha quando sai do forno, tá? E por que que o bolo não cresce? Tem gente que faz bolo e o bolo não cresce. Então, nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira dica importante, meus amores. Use a manteiga em temperatura ambiente, tá? Segunda, use os ovos também em temperatura ambiente. Terceira dica muito importante. O leite, usa sempre o leite morno, por que? Porque se você, por exemplo, esqueceu de tirar a manteiga ou a margarina ou o ovo, que que vai acontecer? O leite, ele vai dar aquela equilibrada na temperatura dos ingredientes. Então, leite morno ou água morna. Eu vou fazer esse aqui hoje com a água morna e leite em pó. Mas vocês sabem que o bolo tanto pode fazer com a água ou com leite ou sem nenhum dos dois ingredientes também. Pode fazer com suco. Lúcia, eu vou fazer com suco. Eu uso o suco quente? Não. Aí você usa o suco na temperatura ambiente e usa os ingredientes também na temperatura ambiente, tá bom? Quarta, sempre faça o bolo com as claras em neve. Mas, Lu, será que se eu fizer direto assim, igual minha mãe fazia, não dá certo? Até dá, mas pra que arriscar? Sendo que se você fizer realmente com as claras em neve, o seu bolo vai ficar fofinho, vai crescer e vai ficar bonito. Faz as claras em neve, tá? Outra dica muito importante, fermento. Sempre fique de olho se a validade do fermento está em dia. Porque se você colocar um fermento no seu bolo que esteja vencido, não vai adiantar nada. O seu bolo não vai crescer e vai ficar duro, entendeu? Então, essas dicas são super importantes. Outra coisa, o forno pré-aquecido. Sempre use forno pré-aquecido. Mesmo quando você for fazer com todos os ingredientes frios, tá? Aqueça ali, olha, pré-aqueça o forno. Em cinco minutinhos ali na temperatura de cento e oitenta graus, que já é suficiente pra não ter nenhum tipo de imprevisto em relação ao seu bolo. Tá bom? Agora vamos bater. Vou ensinar vocês que fazer o bolo passo a passo. Primeiro nós vamos bater as claras em neve. Prontinho, bati as claras em neve. Agora eu vou passar pra vocês a receita certinho, olha. São três claras, três colheres de sopa de manteiga. Gente, outra coisa, não precisa economizar na manteiga. Se a receita pede três colheres de sopa, põe as três colheres de sopa. A manteiga vai deixar a sua massa molhadinha, não vai deixar ela ressecada, tá bom? Outra dica super importante. Lu, o meu bolo sempre fica com cheiro de ovos. É por causa da película da gema. Então, o que que você vai fazer? Você vai retirar a película da gema. Ah, Lu, mas faz muita sujeira. Tá bom. Então, eu vou deixar aqui no card pra vocês um jeito bem rápido e bem fácil de retirar a película da gema. E aí você não vai mais ter problema com isso. Lu, mas eu retiro a película e ainda fica com cheiro de ovo. Aí você vai usar essência. Por que que acontece isso? Porque você não bate direito. Então, você tem que bater bem as gemas pra sua massa não ficar com cheiro de ovo, tá? Mas se mesmo assim ainda ficar, você vai usar essência. Essência de sua preferência. Olha, eu tenho aqui de abacaxi e de baunilha. É muito barato isso aqui, vale a pena ter em casa, tá? Eu vou usar nesse bolo aqui a essência de baunilha. Pra vocês verem. Então, vai lá. Três gemas. Vou passar tudo de novo à receita, vai. Três claras em neve. Três colheres de sopa de manteiga. Três gemas. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Três colheres de sopa de leite em pó. Uma xícara de 300ml de água. Ou, se fosse usar o leite, seria 300ml de leite. Uma colher de sopa de pó royal. E uma xícara de chá de açúcar. A medida da xícara é 250ml. Agora, presta atenção. Açúcar também sola o bolo. Então, pra duas xícaras de farinha de trigo, você sempre usa a metade de açúcar. Tá? Aí, se você for fazer, assim, três xícaras de farinha de trigo, aí você coloca uma e meia de açúcar. Você não dobra a receita. Você sempre coloca um pouco menos, porque o açúcar também, em excesso, ele sola o bolo. Tá? Então, é isso. Então, agora nós batemos as claras em neve. Olha aqui. E nós vamos reservar. Vou reservar. Vou colocar aqui, olha. Eu quero passar essa receita, assim, devagarzinho pra vocês, pra vocês não errarem mais na hora de fazer bolo, tá? Então, vou reservar aqui, olha. E aí, meus amores, o que é que a gente vai fazer? A gente tem duas opções. Uma de bater aqui a mão mesmo. E a outra de bater na batedeira. O processo é o mesmo. Eu vou colocar na batedeira, porque já tá aqui mais fácil pra gente trabalhar. Tá? Mas se você não tiver, o processo é o mesmo. É só você bater as claras ali, olha, no garfo, e depois fazer todo o processo que nós vamos fazer aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui mais claro. Se ficar um pouquinho de claro aqui, olha, não tem problema nenhum. Aí, aqui, nós vamos colocar a manteiga. O açúcar e as... O açúcar e as gemas. O importante é bater bem esse creme aqui pra que o açúcar dissolva. Porque se esse açúcar não dissolver, vai solar seu bolo. Será que eu acredito nisso? Pois é. Então, muitas vezes, é detalhe mínimo que faz toda a diferença na hora da gente preparar o bolo. Então, agora nós vamos bater. Vou bater aqui na batedeira. Até formar um creme. Fica um creme meio esbranquiçado. Olha aí, meus amores. Olha o creme que eu falei pra vocês que fica, olha. Fica bem lisinho. E também dá pra fazer ele ficar desse jeito na mão mesmo, batendo com a colher. Tá? Olha. Olha que creme bonito. Agora nós vamos acrescentar o leite e a farinha. Mas, aos poucos. Não joga a farinha de uma vez aqui e vai ficar aquele groló. Não. Vai aos poucos. Você vai alternando a farinha e o leite. A farinha e o leite, tá? Aos poucos pra ficar bem leve. Outra dica muito importante. Se você quiser, você pode estar peneirando o açúcar e a farinha de trigo. Pro seu bolo ficar ainda mais leve, tá? Então, vamos lá. Vou colocando aqui aos poucos. Você vai acompanhando aí. Vou colocar o leite. Olha aí, meus amores. E agora, a última dica e não menos importante do que todas as que eu já falei. Gente, nunca, nunca mesmo bata o seu fermento. Sabe? Sempre misture, assim, delicadamente, igual eu vou ensinar aqui. Com um garfo, com um fuê, ou mesmo com a colher. Mas, assim, sempre delicadamente, de baixo para cima. Pra que ele não perca o potencial dele na hora de processar aqui a massa pra crescer. Tá? Então, vamos lá. Olha. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa. E a gente coloca sempre as claras em neve junto. Pra mexer tudo delicadamente, pra ficar top. E agora, no final, a gente coloca a essência de baunilha. Eu vou colocar... Uma, duas, três, quatro gotinhas. Agora sim, olha. A gente vai mexer delicadamente, de baixo para cima. Misturando muito bem, mas sem bater. Olha aí, meus amores. Prontinho. Já está bem misturado. Agora, nós vamos colocar em forma. Pode ser a forma que você tiver na sua casa. Pode ser refratário. Pode ser forma de silicone. Não importa. O importante é que você prepare bem a massa, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui nessa forma de silicone. Olha só, eu passei um pouquinho de manteiga nela, de óleo, na verdade, pra ela não grudar. Porque é a primeira vez que a gente vai usar pra fazer bolo. Aí, depois da primeira vez, a forma de silicone, ela não precisa mais passar em nada. Nem manteiga, nem margarina, nem nada. Olha aí. Dá uma arrumadinha assim, dá uma batidinha assim, olha. Agora, pra subir todas as molhas de ar, nós vamos levar pra assar. Assar forno pré-aquecido, temperatura 180 graus por 5 minutinhos. Outra coisa muito importante, não abra o seu forno antes de 30 minutos. No caso desse bolo aqui e no caso de bolo grande. Se for um bolo pequeno, igual o rocambole que a gente fez aqui, a gente deu o prazo de 15 minutos. Mas o rocambole você poderia ter aberto até antes, não tem problema. Mas bolo, não. Antes de 20 minutos, não abra o seu forno, tá? Se você abrir o seu forno antes de 20 minutos, ele pode solar, ele pode murchar, ele pode batumar. E aí, você perdeu a sua massa, tá? Então, é muito importante isso. Não abra o forno antes de 20 minutos. Nós vamos levar esse aqui pra assar em 30 minutinhos. Vamos lá. Olha aí, meus amores, 30 minutinhos depois, o bolo já está assadinho. E agora nós vamos desenfornar, tá? Tem gente que não tira o bolo do forno porque tem medo que ele murche. Mas isso não acontece, gente. Olha aqui. Acabei de tirar, tá bem quente. Agora nós vamos desenformar. Olha aí, que lindo. Olha a fumacinha saindo, tá vendo? Agora, olha que lindo que ficou esse bolo. Vou virar ele. Olha aí, meus amores. Ficou lindo, lindo de viver. Vou só esperar esfriar um pouquinho pra gente experimentar. Olha aí, meus amores. Agora vamos ver como é que esse bolo ficou por dentro, hein? Olha isso. Olha isso. Olha, olha a maciez. Olha que fofinho ainda. Tá saindo fumacinha. Vou mostrar pra vocês. Molhadinho o bolo, gente. Olha, muito macio, muito fofinho. Grande, cresceu. Ficou top. Tirei do forno, não murchou. Então, façam essa receita, que essa receita é sensacional, tá bom? Pode fazer recheado, pode fazer bolo de pote, pode tomar com cafezinho, que a receita é top. E olha, não esquece de deixar o like, meus amores. E de compartilhar com seus familiares e amigos. Agora vamos à pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. É Salmos 77, 12. E Deus, meus amores, Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo.